...e ao mesmo tempo valoriza suas países, dando força para o desenvolvimento do Nordeste. Participa de grandes obras e contribui para a aceleração do crescimento, beneficiando brasileiros do norte a sul do país. Investe bilhões de reais em projetos e inovações para gerar uma vida melhor para todos. A CESP é como o Brasil, é como o Nordeste, é como você. Uma empresa do sistema Eletrobras que vai cada vez mais longe, e por isso, está cada vez mais perto.